O programa de conservação da Palmeira Jussara, ele surgiu em 2020, porque a Jussara é uma espécie ameaçada de extinção e ela alimenta os animais da floresta. Então a Fundação Florestal criou esse programa para trazer mais Jussara dentro das unidades de conservação. E hoje é uma oportunidade para os pequenos agricultores da região receber benefícios por isso, pela coleta, pela utilização da polpa do Jussara. E uma grande vantagem também para as unidades de conservação, que hoje estão recebendo essas sementes e nós estamos montando novos bancos de semente no interior das unidades de conservação. E para o Guaraú é muito bom, porque a gente sai dessa só dependência do turismo de sol e praia. E além dessa parte da colheita, do extrativismo, da agrofloresta, a gente tem agora praticado turismo de experiência, de base comunitária. Então a gente não só colhe para vender para mercados ou comércios, mas a gente traz o turista para cá para ter essa experiência de colheita, de beneficiamento. E a partir daí ele come a comida aqui mesmo, não precisa levar comida para a estante, ela é feita aqui, produzida aqui e comida aqui, né? Quando vem pessoas para visitar o sítio, o que a gente costuma fazer? A gente dá semente, não só da Jussara, várias sementes que a gente tem, a gente dá para eles, né? Para eles irem replantando. Tira um e planta dois ou três, para não desmatar, porque senão como é que vai ficar se todo mundo tira, 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 desmata, vai ficar, né? Aí não dá água boa, não junta os animais que tem no mato, né? Os pássaros, que não tem semento, não tem nada. Eu acredito que plantando é que se colhe. Amém.